Um país em reconstrução e uma terra em expansão. Esta é Angola. Somos movidos pela alegria de um povo que vive com emoção e vibração. Temos a força da palanca. De Luanda, nossa emissão chega aos 18 cantos de Angola e 11 de Moçambique. Com pouco tempo de emissão, já nos tornamos parte das famílias angolanas e moçambicanas. O primeiro passo já foi dado e uma nova era começa. Agora, a Palanca TV está no canal 694 da DSTV. Nossa emissão é fruto do trabalho de uma equipa dinâmica, competente, dedicada e unida. A Palanca TV é uma emissora que aposta na força e no talento dos jovens. E com os nossos programas ajudamos a reavivar o verdadeiro conceito de família angolana. Futuro da nação. Música, dança, risadas, boa disposição e convidados sempre especiais. Bem-vindo aqui ao nosso programa. Palanca TV, no coração de todos os angolanos. Palanca TV é uma televisão feita de jovens para todas as idades. Você faz parte desta história. Agora na posição 694 da DSTV. Palanca TV, no coração dos angolanos. Palanca TV, no coração dos angolanos. Legenda Adriana Zanotto